Fala aí povo bom, banalada aqui Quem lembra? Esse cara aqui divertiu muito em 98 Ele foi o primeiro né praticamente Teve o Neo Gecko Rodava o NAN em 1975 Aí no 98 mesmo Depois do lançamento do Neo Gecko eles lançaram O Neo Rage E eu acho que em 99 Eles lançaram o Neo Rage X Parou na versão 6 Foi 0.6B O X é por causa do DirectX Então ele Praticamente morreu naquela época por causa Da falta de suporte Foi no XP Aí foi com o pessoal da cena De emulação pegou e começou A desenvolver né Hackearam ele e começou a desenvolver E essa versão que eu tenho aqui é da Neo Fighters É 5.2A Vamos testar aqui Deixa eu primeiro ligar meu controle né Pra não ter nenhum problema O seu É um Jogão muito antigo Ele não reconhece o D-pad do controle Nem os gatilhos Nem o analógico direito Ele só reconhece o analógico esquerdo Os ombros e os botões Então Vai ser um pouquinho ruim aqui pra gente jogar Você vai precisar Do arquivo Roms né O O O arquivo aqui Deixa eu achar ele aqui Esse aqui Você poder jogar Dá unibios também né Mas eu não Não tenho Acho que o Neo Rage nem precisa de bios pra rodar Eu rodava o jogo sem nenhum drive Se eu não me engano Bom Vamos ver aqui É Eu coloquei ele aqui como Pra rodar como administrador aqui né Na Na propriedade de compatibilidade ó Vou se marcar Rodar como admin E aplicar Eu vou tentar abrir ele aqui ó Bom Como os Roms já estão todos dentro dele Então aqui no diretório Eu só Colocar Roms Barra Isso se a pasta de Roms estiver dentro dele Se não estiver em outro lugar Então aqui eu não mexi em nada Controles que eu tive que mexer aqui né Aí o controls Eu tenho que colocar aqui já chique Não ainda não funciona Aqui eu vou ter que configurar o controle né Como eu disse Ele não reconhece o pad do controle Ele só reconhece o analógico né Então up Down Left Right Agora o A e o B Eu vou O B eu vou colocar no A mesmo Eu tenho o controle de Xbox B é no B O C eu vou colocar no X E o D eu vou colocar no Y E o C eu vou colocar no X E esses aqui não dá para mudar Porque os unidos que vão funcionar aqui vão ser os ombros né O RT e o LT Não é o RB É o RB RB e o LB O LT e o RB ele não funciona ó E até aqui fica um definido né O C eu vou colocar no Start E o C eu vou colocar no Back Bom já configurei aqui Então vamos aqui para o Audio Optimus Video Optimus Aqui eu não mexi muita coisa né Eu já liguei esses dois aqui E esses aqui deixei do jeito que tá Para o Miskip eu coloquei em 0 V-Sync eu liguei E aqui eu coloquei o Super Eagle O Audio eu só aumentei o volume né Ele estava assim com uma barrinha assim Eu aumentei e não mexi mais nada aqui Machine Settings Eu coloquei Europeia né Coloquei Customer Mas eu vou colocar Acaid de novo Vou deixar no Freeplay aqui Para ver se fica mais fácil MVS Settings O que que é isso Vou ligar também para ver Vamos ver Se você não tiver aparecendo aqui o jogo Você tem que clicar aqui em Port Bom o meu já tá aparecendo aqui Eu não vou precisar O Neo Gecko Ele rodava só esse jogo aqui Eu só acho ele aqui Eu só acho ele aqui Não 1975 É esse jogo aqui Acho que eles lançaram Neo Rage Começou a rodar mais jogo Ele foi lançado para rodar em CPUs Pentium É 2200 né Pentium 200 MMX Eu rodei isso daqui na época Com o Pentium 233 MMX Posteriormente eu consegui um K62333 Depois eu consegui um K62500 né Foi o que melhorou muito a jogatina Vou botar um pouquinho nesse jogo Só para vocês verem como é Ele é tipo Cabal Cabal que eu digo é Cabal do Flip Eu sou muito ruim nisso aqui Acabei de descobrir Nem vi que eu tinha morrido Misericórdia Se eu segurar o botão ele corre Não dá para fazer É difícil para caraca Para atirar você tem que soltar o botão de correr Tem que matar esse cara aqui Ai meu pai É difícil para caraca esse jogo Fica mais fácil quando você decora Onde os inimigos vêm Tem que jogar esse aqui várias vezes Vamos desistir Esse aqui é o Nami 975 Único jogo que o Neo Gecko rodava E depois eles fizeram o Neo Rage O Neo Rage ele rodava até o The King E 98 eu acho 99 ele já não rodava Depois que o pessoal colocou ele Para rodar o restante dos jogos Que é esse restante aqui né E ele não precisava de Drive Para rodar os jogos Ele rodava direto Os dumps né Direto a ROM Então eu vou Testar aqui os Quem lembra disso aqui A gente vai ter que o Terry está em alta né Então eu vou jogar o só uma... que eu tinha aqui para testar eu pensei que na analogia ele é horrível infelizmente o monodono não dá suporte ao pad eu ainda sei jogar isso aqui, nível 4 vai me destruir eu não deixo agarrar com ele Ela abaixou! Eu não estou tão ruim assim não eu acho que tinha cuidado vou deixar agarrar agora não agora que eu dei o meu chute ela pegou no meu pé não deu muito difícil não era qualquer um que pirava não na hora que eu abaixei ela deu dois golpes olha com isso e ganhar não acredito vamos fazer mais uma luta aqui para morrer tem aquele velho do biscoito lascado eu vou encher de mão agora não vejo ele gasto ele gasto só para quando ele soltar magia se o homem não quiser isso oh hum estou lascado então eu vou pegar a escala eu vou pegar um ou não eu vou pegar um eu vou pegar um Tive que matar ainda. Ok. Muito rápido. Passou por dentro. Olha ele passou por dentro do meu. Marcou. Ficou na cara. Agora vou botar o jogo que mais importa. É um jogo que eu nunca joguei. O Hellbolt 2. Eu vou deixar aí o link. Pra quem quiser testar. Eu acredito que ele roda no Windows 10 também. Ou no Windows 11 também. Eu to rodando ele no Windows 10. Só que ele não tem. Como é que fala. Ele não tem a opção de melhorar a resolução. Então você vai jogar. A resolução pior possível. Acho que é 640 e 480. Aqui o jogo que eu nunca joguei. Que eu sempre quis jogar. Mas eu joguei muito o Hellbolt especial. Hellbolt Fatal Fury especial. Vou colocar o Terry também. Dá para escolher o chefe. O Tanai. Eu acho que ele tem o Hanzo. E eu acho que ele tem o Hanzo. Eu não sei. Ele tem o Hanzo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Eu não lembro como é que faz o especial gente, o que eu vou ficar dizendo para vocês Masaki Vai acertar o Yuji Masaki? Olha a distância do que do carulho vale ah fã do amor para rutsha isso ocorre vem para soltar magia esse troço matar na sorte, quase que ele me mata o alcance da amazaki é muito grande boa olha só como que roda vamos de 3 chute ai não levou 4 em final? nem lembro sei que no easy não tem final não ah não pegou chute toma toma o combo ai seu otário o combo do real boss ainda funciona aqui do especial não é que não não os Quase que eu consigo matar ele... Que sorte! Eu estou apertando o botão errado... Não era isso não... O maluco! Fiz um golpe que não tinha nada a ver... Aqui dá para escolher o Power Gauge... Vou botar aqui de novo... Vou tomar um roubo... Engraçado é que ele levanta batendo... Ah bate o primeiro kill... Consegui... Fique tão na cara... Ficou difícil... Não consigo virar esse aqui não... Não consigo virar esse aqui... Não consigo virar esse aqui... Vou botar aqui... Eu tentei fazer especial mas ele pulou né fazer o que? Agora lascou Vou só pular junto Não fiz isso não Nossa não fiz isso cara Lógico que tenho vontade própria Eu sempre aperto muito errado Eu só estava em diagonal era só para dar o chute Eu dei esse golpe aí Para pular para frente não para pular parado não Olha ele pula parado Olha o câncer desse cara Dou um chutão na cara Vou adoro um chutão na cara Agora lascou para ganhar dinheiro Agora lascou Gostei Eu acho que eu vou dar um clon. Eu acho que ela passou por dentro de veres. Eu não sei. Faltou pra caramba, ufff. Ih, agora machucou. Queria que isso aqui fosse igual ao outro, que esse chute aqui fosse pra frente, nossa. Ai, não saiu o chute não, mano. Ih, não dá pra fazer nada, mano. O jogador ainda é abusado. Oh. Oh. Ah, fio da pude. Não dá pra fazer nada. Meu Deus, muita cagada. Que bonequinho chato, mano. Olha só. Olha só. Uma lenda que consegue bater. Olha lá. Reversar na porra do meu golpe! Agora porra! Eu vou conseguir ganhar assim mesmo! Olha lá! Ela dive é só na porra! Quase sim eu não conseguiria ganhar ela! Não dá não! Olha aí! Olha! Reversar! Fiz vericórdia! Agora eu lascou! Tem que botar errado! Tem que botar errado de novo! Não pegou! Não! Aqui vai ser difícil! Caraca! Perdi o botão errado de novo! Bom de jogar com outro boneco que não tem alcance! Esse chute do Terry vai longeão! Olha lá! Apertei o botão errado de novo! Agora eu aperto o forra do botão que eu quero apertar antes! Ah! Agora eu pulei! Ah! Boa sorte! Olha! Boa sorte! Boa sorte! Jack pastora! Trocou de lugar. Ele passou uma especial. Porra do boneco pulou. É o roubo. Gosta de roubar, vou roubar também. Toma aí seu pretinho. Você gosta de roubar? Quero perder ainda. Eu saio do canto. Volta a cor do boneco para o canto. Me lembro daquele golpe da manol. Misericórdia. Olha só, ele saiu do meu golpe. Ele está defendendo. Nem só conseguiu defender mais. Ele passa o que está bom. Ele vai movendo. Ele vai com o meu golpe. Não saiu o golpe não, ele bate o primeiro que eu não saiu a mão, ladrão de merda, estou de novo apelando, quero nem saber É só o golpe dele que acerta, eu não acerta não Olha lá, olha lá, viu? Eu tenho que apertar o botão errado, não tem jeito não A máquina rouba pra caramba nesse jogo, mano Como é que eu zerava isso aqui antigamente não, hein? Eu nunca joguei isso, eu zerava o especial, né? Olha o alcance desse cara Eu tenho que apertar o botão certo, corno Conseguiu lá, primo? Eu tenho que apertar o botão certo, cara Olha o piso Meu Pai do Céu A distância do cara certo Nossa, deu o dobleco, acho que eu ganhei, e ai o Will Won, sai, agora o lascou. Eu não consegui pular. O bom do Giza é que eu só esperava ele soltar o double repug e dar. Nossa, que mentira, ele deu dois dash e não conseguiu me agarrar. Mentira, maluco. Peguei em baixo. Vamos chupar na cara aí. Uma grande mesmo. Eles jogavam muito com esse cara aqui na especial. Claro que eu tentei fazer o troll. Ele cortou meu... Eu não, gente. Vou apelar de novo. Quase eu morrer ainda. Espero que tenha especial. Especial no final. Mentira, hein. Ai, quase morri. E ai. Quase que eu tomo especial de novo. Consegui. Não tem final não. Lá no 5 eu acho que tem especial ao final. Ou tem final? Tem não. É isso ai. Espero que vocês gostem do vídeo. Terminando por aqui, fui. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto